Beleza pessoal? Trazendo para vocês hoje uma game, uma long play, na verdade, da Dungeons & Demons, que é um modo de jogo, do jogo mágica. Espero que vocês curtam e vamos lá! Dungeons & Demons O que é um a performance? Luz, dê-luz, e vai fazer isso. Tum, Tumco Tumco Fermentes, Máscara! Ah, o que? Ah, o que? Ah, tá Não, não, não Eu não quero É uma coisa besteirinha Sim É só o de trocar o de em área e desse daqui do lado Só tá um botão assim mesmo Em vez de R12 e L12 tá R1 e L1 Tumco 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 E aí E aí E aí E aí Eu vou te procurar! A gente não percebe mais o que é isso. É um medo. É um medo. É um medo de verde. Sério? Sério, isso não é. Eu não sei que não é verde. A gente tem medo de arruinar. Isso foi lançado muito depois daquele filme. Ele morreu. Eu. Então, eu jogava a drago em lixa e me atacava tudo. Vamos agir. Ixi... O que ele tá, mano? O quadrado que tá acima ele... Ele não anda. Ele tá acerto. Tá ligado, hein? Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Estou a partir de baixo. Fala, Fala. Estou a partir de baixo. Estou a partir de baixo. Você não está cuidando. Bem. Bem. Não sei qual que é esse que substituirá na parte de mim Cuidado Deixa eu matar Minha 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 Como me apressa? Ah, não pode usar não Eu estou indo Eu estou muito louco aqui Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Caraca, o que é isso? Não é? Ai, matou todo mundo Meu Deus, eu vou... Eu vou mudar aqui Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Uh, tem o cara com a espadinha de chão aqui Uh! Nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada O que é, Paulo? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Cuidado com a mamãe Não tem nada Cuidado com a mamãe Não, não Não tem nada 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 Sai da frente deles Não tem nada Não tem nada Resiste, Paulo Boa, Zé Não tem nada 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 Miss 11 Deixa eu ver Tem nada Luz Eu estava lá O que é isso? Peraí, gente. Vocês têm que explorar as coisas. Eu estou dando lento. Hã? Estão dando lento perto de vocês. Vou botar uma boa. Ah. Não tem mais uma água, não? Não. Você tinha um livro, né? Peraí. O que é isso? É por aqui mesmo. Eu não procurei nada. Eu nunca procurei nada. Não me encher nada. Eu não me encher nada. Melhor. Aqui na parte da área eu preciso a vez, né? Peraí. Peraí. Puxa. Ok. Aí, velho. Esse aí está fazendo coisas que matam a gente. Olha isso aí. Eu vou botar. Ok. Mata de... Mata de... Mata de Cisa. Em quebra. Ok. O que é isso? Música 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 O que é isso? 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 Não vai mais. Vai. Deixa lá. O que é isso? Ops, rebei! Veio, 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 veio. Acura que eu conozco, não é? Sim. Eu tenho mais help desse veneno. Quanto é essa arma de caos? Deve sair Oxi, oxi Quase Eu tava com fogo não, vou te dar até não O que foi isso? Alguém perdeu aí Eu fui usar magia e apertei o botão errado Eu não sei Mas o que foi isso? Claro O que foi isso? O que foi isso? Apesar que estava desprezado com a minha Ele está me morrendo aqui E o informe lá Já é Ele é um policioso Chega esse mito, policioso Agora você vê ele para matar ele só assim Vou buscar aqui Vou buscar aqui Vou buscar aqui Vou buscar aqui Olha o cara sendo mais errado Alguém com uma coisa de vidro E uma coisa de bola de fome Nossa Cara, eu tô da hora que eu tô passando Tem musiquinha aqui pra Mata esse cara Ah, não esquece, ele é muito procurado, valeu Vai confundir, não vai pelo lado, que é uma garota de poling aqui Tá bem perto? Não Não é boa Eu tava tentando pegar aí Como é que eu tô fazendo? De novo você, querido? O que é que você tá começando aí? Bota essa perda Bota essa perda Tchau 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 Pega aqui Paulo, falha de cheiro, ah não, tava ali, tinha um cara de cheiro. O que foi isso? Eu tento me matar ali, que cara? Paulo tentou me matar? O que foi isso? 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 O que foi que foi isso? Ela fez isso. O que é isso? Peraí, tem como voltar? Voltar o que? Lá Perdi minha espada de cheiro Morri já Acho que o Felipe pegou, sei lá Eu pensei que vocês tinham Foi Eu não sei não É, eu pensei que Era que eles acham Não 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 vai passar mesmo aqui, mas aqui Ai, por favor, não tem esse problema, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não, não, não. E aí... Vai, gente. Vai, vai. O que é isso? 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 Você não vai ser um gaiqueiro. Você não vai ser um gaiqueiro. Você não vai ser um gaiqueiro. E aí. Oh, está está na liga. A CIDADE NO BRASIL 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 Álvaro Tá tudo parado Foi mal aqui Não vou continuar, falta 2 4 vai continuar Eu tô amor Eu sei Valeu Valeu Eu tenho a impressão de ir em cima Não, eu acho que a pessoa Encheu life de novo Tem mais alguma também que tá enchendo life Talvez seja esses carinhos É, tem que me mantê-lo logo Ou então é esse Não, ele que Não tem como Como a gente molhar Ele não fica molhado Eu não tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Tô louco Vamos ficar aqui Aê, tá quase Você é o meu que bateu nesse vídeo Você é o meu que bateu Aqui, Felipe Felipe Morreu Não, eu não te revivi Me reviu? Será que eu vou na matéria? Não, cura mais Vixe Morreu de novo Morreu de novo Oh O que é isso mesmo? Não, não, eu não faço Um descanso Mas isso mesmo É o meu que bateu Eu não tenho Eu não preciso E eu não preciso Então... O que foi? Você está indo... Ficou! Ficou! Você está aqui, galera! Você está indo... Aonde? A carta que é aqui... Não... Não... E aí! E aí! Voce que ela recebeu a sangra? Fala! Fala! Onde está ela? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não. Eu. Eu estou morrendo. Eu não. Eu estou morrendo. 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 Eu estou morrendo.